Quero que me escute, tenho tanto pra falar pro cê, porra, venho de virtude, telha de madeirite eu já tropei na boca E muita gente vê a gente conquistando o mundo, e não entende, nós é gente que nem todo mundo Agora eu vou fazer de novo, de novo, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão Bata esse cara na leste Bata esse cara na leste Bata esse cara na leste Bata esse caramba Bata esse cara na leste Bata esse cara na leste Bata esse cara na leste Viveiro ou Bota ele cara Ele é ex-carado Bopô, bopô, bopô Rima de 3 2, 1 Rima Não importa, eu tô sem problema Quando eu rimo eu trago meu dilema Pra ver mano que meu verso é solto Contra seu verso que tá na algema É da leste ou da arena Não importa o que eu faça que você errou Eu trago o cão na arena Matando esse trio do Arena do Flow Ô merda, cê tá ligado aqui na trincheira Infelizmente o prêmio não rima bem Quando sou dentro do Rafa Moreira Cê tá ligado meu mano Olha o verso que você tá passando mal Não adianta ser desculado Seu verso é quem tá passando é mal Mas toda hora você se nasce Eu não sei o que aconteceu Porque eu causei o seu fim Porque hoje eu te matar Virou o meu intro, tem demais E parece um gag o cabeludo Mas que engraçado Por isso que eu chego Pra sair, se acata o meu papo Ganhando de nós é seu sonho Pode pra que é sem problema Mas pode pra que hoje nós te expulsa da arena Como cê vai me expulsar Só se for de te ouvir Porque não sabe rimar Você não é MC O flow é do Rafa Moreira Só que você é MC fraude Nós fez 10k sozinho em um mês E três MC morto em um round Pode crer Olha parceiro, nós tá ilesa Você tá falando que ele tem a língua presa É igual o patolino É igual o patolino É o valor aliado Porque eles entendem que o mago é implacável E essa é clichê Mas da hora Eu até respeito você A gente fez 10k Então se assemelhe 10k 10k rabina aqui na cara dele Na verdade a rima é vã É 10k é só bala lá na Cucuzã Cê tá ligado agora meu mano Seu verso é horroroso Infelizmente cê tomou esse drink Tava venenoso Você disse que ele é o mago implacável Mas eu sei que eu sou MC E seu verso é reciclável Porque eu faço rima E também faço show Ele é o mago implacável E eu sou o mago do flow É tudo bem parceiro Cê falou que eu não sei rima Então pode ir pra meu parceiro Que aqui eu vou mostrar Cês fizeram até descar Mas entendem a questão É, não é valor parceiro Isso é a competição Ah, isso é a competição Do seu trio mano De muleta você é uma sessão O mago é implacável Realmente Só que na leste agora cê treme O mago é implacável Eu vou atirar Bota a cara Mr. M Bota a cara Mr. M Tá no mic Aqui é o W Cê tá aqui nesse microfone Esse trio agora treme É que o mago é implacável E eu tô no caminho O mago é implacável E o bruxo É o Ronaldinho É o Ronaldinho Mas calma que eu já vou fazendo Eu tô nesse caminho O rap vai dar grana Com ele eu vou além O mago é implacável Contra os plaquetes cem O cara só fala de número dele Mas não só fala pra fazer o que te convém Seja conveniente Seu verso não tem pra ceder 10k tava lá no YouTube Mas sua rima é 354 E faço bem Mas a digitação tá Tá, tá, tá falhando Eu sei que eu vou matar Sabe, eu tô Provisando Faço o freestyle Você toma um pau Foi 10k em um mês E pra sua inveja é ti Tchau 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 Eles começou Tchau 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 Pra quem namora Mas no caso Decidiu É tchau Pra quem decora Tchau 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 Que occurred A 걸 Ética B',B',B'B',B'B',B',B',B''. Pesado em Zona Leste Vamos que vamos né Que o show Não pode parar Donca Pra ordem de rima E um volto pelas rimas Inconscientes, certo? Barulho Quem gostou das rimas do trio da Batalha da Leste milhões Quem gostou das rimas do trio do Arena do хорошо Vamos lá pra ter Zona O Leste Zona Leste não, Batalha da Leste Que é a Arena de Zona Leste também, pelo amor de Deus Jurados em 3, 2, 1 1 a 0 Batalha da Leste 3 a 0 pelo voto conjunto, certo? E tudo que vota E vocês querem o que? Soitê Então levanta sua mão, levanta sua mão Levanta sua mão, levanta a mão É a trincheira Geral, Zona Leste É a trincheira Levanta a mão Levanta a mão Aí E tá que era cemitério de MC Nas que se divertem Essa batalha do que? Batalha da Leste E tá que era cemitério de MC Nas que se divertem Essa batalha do que? Batalha da Leste Vão, vão Batalha de caralho Celeste caralho Vão, 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 vão 3, 2, 1 Rima! Aê! Salve Batalha da Leste Você tá ligado que não demorou Ele falou tchau para quem decora Essa rima quantas vezes você te escutou? Fala pra mim Várias vezes Você não tem proceder Essa rima eu já vi na aldeia Pelo visto quem decora nesse round é você Yeah, 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 yeah Yeah, yeah, yeah Mas o que ganha batalha não é só uma rima É toda presença de palco É todo entretenimento Por esse motivo eu não falto Por esse motivo aqui é o arco É o que mandou sou desse mundo Nós trouxemos a presença de palco E vocês a ausência de tudo Só que essa rima ela é repetida Meu parceiro eu já vi no Youtube Você sabe que o Tomando mandou Acho que é punch Mas você se ilude Ele falou de presença de palco Só que ele tá de hipocrisia Que adianta a presença de palco Se você tem ausência da sua poesia Rima boa tem o conteúdo Calma que rimando eu não me iludo Hoje você cai Sabe por que eu sei o conteúdo Eu tenho presença de palco Eu tenho presença de rima Eu tenho ausência de tudo Eu tenho presença de tudo De tudo que tá faltando O parceiro que agora você sabe A minha fita Presença de tudo que tá faltando Inclusive eu parceiro a sua cima Breno Presença de palco Então pode pá Faz um cursinho de presença E começa a ensinar Mano, vocês são muito chatos Puta que pariu Esse doido aqui nós manda rima Ele fala aqui que já ouviu E que já ouviu Cê maldade Eu mato vocês igual GTA E a vida não é groteft Quer falar as rimas Que cê já ouviu Vai pro seu quarto E grava um react Nossa E esse mano Puta que pariu O cara vem falar Essa rima Ouviu com ouviu Olha meu mano Cê tá ligado Olha que rap aqui é Retardado Infelizmente o Aurelio faltou Vou te comprar um dicionário Ô Basque Ele não vai fazer um react não Porque eu vou bater Na cara do otário Até a cara dele Fica sem reação Ah Tá preocupando Escrita Rima que é boa Eu mando bem Deixa eu prever o futuro Foi de alguém também? Mas você sabe Que aquela que você mandou Foi de outro MC Agora tá suave Que ele debochou Você vai ficar sem reação Por isso mesmo Eu já tô na estrada Suave e sem reação Eu sou a Niles E ele tá mandando decorada Mas o react Seguou a web Deixa que nós só dá rima Enquanto você não entende Sem MC de internet Tenho disciplina Sabe qual que é o problema Porque no final das contas Eu que sou o cabra da veste Eu que sou o jovem do futuro Presente E perdendo em batalha da leste Meu Deus Vira a Mãe de Ná Porque é a única coisa Que cê fala Que vai ganhar Mas tá suave Parceiro Que eles tão bem confiantes Cês falam tanto de mim Mas vocês não são o bastante Mas não precisa ser o bastante Porque o dobro de zero é zero E essa rima que você mandou Por isso que aqui Eu te incinero Você falou até de reação Só que rimando Cês não vai além Nossa reação é química Coisa que seu trio não tem Cê falou que é o dobro de zero Tá ligado Cê não tá de nível Bota lá pro 007 Que pra cê ganhar de mim É uma missão impossível 76 do meu plano Olha aqui nem a toa Os três só mandaram com E putz lime Eu não vi nenhuma coisa Sem maldade Tem toma da ponte Tá de besteira Lembra do primeiro round Não é 007 Eu sou 777 Eu não sou Rafa Moreira Você falou Tô sério Outra ordinária É 777 Nós é 666 Tá ligado mano Que ele é Rafa Moreira Nós aqui no Mac Você só fala besteira Nós é 666 Tá no colo do capeta Eu tô tranquilo Nós não tem química Sua casa cai Até porque amigo Os opostos se atrai Mas a minha rima Ela é verdadeira Você vai perder na batalha Zona Leste Que é a trincheira Não sei se você entendeu Rima aqui É verdadeira Eu sou tipo Rafa Moreira Tipo a de subi Cima da geladeira Então sobe parceiro Na sua geladeira Por isso que agora Parceiro Você sabe que agora Mano a cena é feia Rafa Moreira Pode ir pra mano Agora eu vou falar Se ela não é Rafa Moreira Você só sabe mano Ele imitar Todas as rimas que nós manda Eles querem analisar Esses arrombados Eu não sabia que era Double T E também tinha 5 jurados Porque além dos dois jurados Vocês não estão rimando nada Nem rime nem flow Rafa Moreira Porque além de não rimar nada Você é branco pro E daí que eu sou branco pro E daí que eu sou branco pro E mesmo sendo branco pro Represento o arenado flow Olha meu mano E você que só reclama Você tá ligado aqui no proceder Se tem jurado Aqui chama o voz E você não gostou do meu R.A.P Não gostei do seu R.A.P Nem da gima improvisada R.A.P Sem o R. Sem o A Sem o T Sem nada Sem nada Eu faço a gima pisada Você gostou da hora Obrigado Obrigado Saia pra fora vazado Obrigado Obrigado Sem nada Sem nada Eu acho que sem nada Que a gente é Cielo Volto no castelo Que a gente é sonado E cem metros raso É a piscina que cê pula Meu parceiro até sem história Vai ganhar cê tá de paranoia A piscina cê pula Porque a vossa boia Não Nada a ver Por esse motivo Cê não anima Até porque Toda vez que eu que morro Eu ia levar pra talha pra cima Sabe por que que cê vai se bater? Porque cê não trouxe adrenalina Você corre cem metros rasos Cem metros rasos Igual viu a sua rima Vixe para Cê tá muito fraco Parceiro Tá ligado parceiro Que a gente corre atrás Por isso Vai buscar o terceiro Mas tá suave parceiro Então agora você vai subestimar Deixa o último pro palhaço Porque a única coisa que sabe Fazer na rima É brincar Pode buscar o terceiro O terceiro verso Que você se perde Só aqui nesse round Porque mano Sem maldade Cê não rimou nada Sua rima é fraude Eu falei que o nosso é branco Mano Resposta que cala o ridículo E é sem caô O branco e o preto unido Mas rimou contra esses ridículo Ele se calou Vamos que vamos Zona Leste Aí o show não pode parar Certo? Vamos de barulho Para depois eu dou um soave De mil graus Que é a primeira A parte boa Vamos lá Barulho quem gostou Nas imãs do trio da zona Da batalha da Leste Barulho quem gostou Nas imãs do trio Arena do Floor Pela patéia 1 a 0 Batalha da Leste Jurados 3, 2, 1 Batalha da Leste Para final Certo família Barulho para o trio Arena do Floor